Salve galera do GlassPanet, com mais um vídeo aqui para o canal de Lost! E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica incrível, beleza? De como aqui na caçada em grupo, aqui ó, e como você faz a eliminação dessas sacerdotinas da caída no pesadelo de uma forma bem mais rápida e simples, tá galera? Eu não sei como é que vocês fazem aí, tem um robozinho que ele vem aqui em um determinado momento e enche a vida desse personagem, tá galera? Então a gente vai aqui agora, vamos formar um time aqui normal, combinação automática, vai vir em boot, tá? Esperar aqui formar o time. E prontinho, olha aí, a equipe já foi formada, agora vamos convocar aqui até o local, tá galera? O Rango morreu aqui no vídeo anterior, eu estou esperando ele voltar para eu poder continuar o vídeo anterior aí, tá? Da aniquilação da linhada, o piso 17. Vai vir para cá galera, ó, vamos atrair, ele vai aparecer aqui ó, esses são tudo boots, esses carinha aqui, tá? Bate nele, bate nele aqui ó, e você vai arrastar ele para cá, ó, tá? Vem para cá, nesse cantinho aqui que é o segredo, tá? E você vai ficar aqui galera, deixa eu até mover aqui, deixa os boots lá se matar, não tem problema não. O esquema é você só focar e ficar nesse canto aqui, porque vai ter um determinado... Ó, ela só vai ficar te atacando aqui, os boots vai ficar nas costas dela, tá vendo ó, atacando. Os outros carinha ali, eles vão morrer com o tempo, não tem problema. E vai ter um momento galera, que ela vai chamar um robozinho que enche a vida dela, né ó. Aí esse robozinho, ele não consegue vir até aqui galera, é mano. Eu descobri isso por acaso, tá? Ó, que nem, ela chamou o robozinho, tá vendo ó, ela chamou o robozinho, pra encher a vida dela. Pode pá, o robozinho não, ó, pode ver que não veio ninguém ó. Ah não, ela chamou aqui o... Esse, esse negocinho aqui, tá vendo ó. Esse arpãozão monstro aqui que tá me destruindo, deixa eu até quebrar esse aqui, pronto. Eu não trouxe cura mano, eu trouxe uma cura aqui muito alta pra esse local, não era pra trazer essa cura aqui não. Esse aqui era pra você tá fazendo a eliminação da ninhada, né. Então pronto, vamos ajudar aqui, tá vendo ó. E o robozinho, ele não chega nem perto daqui mano. Pronto, tomara que eu não precise encher minha vida. Ó lá, agora... Ah não, ele chamou o arco e flecha ali ó. A balestra, né. Beleza, ó lá, agora chamou o robozinho, pode pá. Ah não, cara, o negócio aqui ó. Olha o ataque. Mas assim não vai dar pra gente ver esse robozinho que enche a vida dela, porque ele não chega até aqui, tá vendo ó. Consegue fazer a eliminação aqui bem tranquilo. Rapaz, esse negócio aqui tá me acertando, deixa eu tentar quebrar esse negócio aqui. Toma, senão ele vai acabar me derrotando aqui, essa balestra aqui ó. Pronto, ficou só você. Eu não sei se ela tá soltando, olha, não tá dando nem... Ó, pronto. Ela chamou mais amiguinhos aí, né ó. Beleza, já era, vamos lá. Tá quase acabando com ela, vamos ver se a gente consegue encher a vida, porque eu não trouxe... Ó, já chamou mais amigos, tá vendo ó. Ó, o robozinho não vem. Ó, o robozinho não vem encher a vida dela. Ainda bem que essa balestra não tá acertando. Ai caramba, nossa. Nossa, quase me acertou aqui. Acertou ainda, pra falar a verdade, né. Não tem problema não. Vamos ver se a gente consegue estar eliminando ela sem precisar encher a vida. Vamos lá, opa. Eita, pega. Agora ela bateu, legal, hein. Tá ficando braba, tá ficando braba. A ser doitiza é caída. Deixa os carinhas se matarem lá com os boots lá, ó. Foca nela. Ela vai soltar especial aqui de novo. Certo? Beleza, soltou, volta. E assim vai indo, ó. Os outros vão ficando ali atrás ali. Os outros boots vão te ajudando. É tudo boot, esses carinhas ali, tá. Não é player não. Se você formar player, você tem que formar um time. Beleza? E olha aí, galera. Sucesso, tá. Só você grudar lá no cantinho ali que você vai ganhar suas recompensas. Bem mais facilmente. Se você tá com alguma dificuldade de passar essas sacerdotivas aqui no modo... Eita, pega. Outro personagem. No modo pesadelo. É assim que você vai concluir aí. Bem tranquilo, beleza, galera. Então o vídeo é rapidinho aí mostrando pra vocês mais uma dica. Caso ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Pra lembrar que a camp aqui, ela tá precisando de você, tá, galera. Só escrever Dark Tutorial do jeito que tá aqui. Tudo grande. As letras aqui e minúsculas, tá. Você vai encontrar aqui a camp e vai poder participar aqui dos jogos com a gente. Beleza, galera? Então tamo junto. Não esquece, é só a avaliação do vídeo. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.